Ele recebe, abre, toca na frente, girou o Elkerson de longe, que chutaço, é golaço! Gol, laço do Elkerson, é do bota-fogo, aniversariante da semana, brilha a estrela solitária, faz a festa do torcedor Alvinino, mas que gol foi esse, vale a pena ter de novo o gol do Elkerson. Girou no livro do Prasília Navaral e que chutaço, que golaço! Vários anos, o Elkerson é muito bom do Elkerson, é do bota-fogo, é do bota-fogo, é do bota-fogo, é do bota-fogo, é do bota-fogo.